Com o início de mais um ano civil, abre a janela do assédio de outros clubes aos atletas que estão em final de contrato, mas há aqui boas ou mais soluções para o Benfica. Eu hoje vou destacar aqui 10 jogadores que, na minha perspectiva, sejam bons reforços para as águias que estão em final de contrato. Desculpe quais neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que é o portão passado, o presente e o futuro da Equipe Granada. Para desenjoar aqui um bocadinho do tema Enzo Fernandes, que tem sido o dominante nos últimos dias, vamos estar aqui a falar sobre outra temática, que também é muito interessante, a questão dos jogadores que estão em final de contrato, uma vez com o passar do ano e já estão disponíveis para uma contratação sem custo. E há, de facto, aqui alguns jogadores muito interessantes nesta lista. Eu vou acabar por destacar aqui 10 atletas que eu acho que o Benfica podia olhar para eles e podiam ser aqui boas soluções para a equipa das águias. Naturalmente não vamos destacar aqui jogadores que não possam ser realmente alvos por parte do Benfica. Portanto, jogadores como Messi, Benzema, Kanté, entre muitos outros, nós não vamos destacar porque efetivamente não dava para os contratar, mas obviamente que seriam grandes reforços. Mas aquilo que vamos estar a procurar é encontrar aqui 10 jogadores que podiam ser úteis para trazer mais qualidade ao plantel do Benfica e que fosse realmente execuível essa contratação. Curiosamente o Benfica também conta aqui com 4 jogadores da equipa principal em final de contrato. André Almeida, John Brooks, Grimaldo e Otamendi. Se os dois primeiros não há interesse por parte do Benfica numa renovação de contrato, o caso é diferente com Grimaldo e com Otamendi, no qual a estrutura Benficaista procura uma renovação de contrato e acaba por ser aqui uma espécie de bônus, se houvesse esta renovação destes dois jogadores, seriam sem dúvida grandes reforços para a próxima temporada. Bem, sem mais demoras, vamos começar então aqui pela baliza e eu vou destacar aqui um internacional russo, Matevi Safonov, ele que representa neste momento o Krasnodar. Está então em final de contrato com este conjunto russo, tem 19 partidas nesta temporada com 1710 minutos disputados. É aqui um jogador que tem toda a sua formação no Krasnodar, já participou no Euro 2020 e neste momento encontra-se aqui numa situação complicada, uma vez que o seu clube não pode participar em competições europeias e muito provavelmente ele deve querer estar em uma liga mais competitiva e onde tenha acesso às competições europeias. Eu acho que pode ser aqui uma solução interessante, é um guarda-redes ainda jovem de 23 anos, fala-se a possível saída de Alton Leite e este jogador podia ser aqui uma solução, tendo em conta estar em final de contrato e não obrigar aqui a um grande investimento. Eu não vou colocar aqui nenhum defesa central, uma vez que temos tantos na equipa principal, que não faria sentido estar a destacar aqui algum. Além disso também não encontrei assim um nome que tivesse qualidade para representar o Benfica desportivamente ou que fosse financeiramente viável. E sendo assim passamos já para as laterais, onde eu vou destacar aqui curiosamente dois portugueses, onde temos aqui na lateral direita Gilberto e temos Alexandra Bá e está bastante equilibrada, mas em caso da saída de algum desses dois jogadores, a aposta podia recair aqui num jogador que já passou no Benfica, Nelson Semedo, que esteve sob contato com o Benfica desde 2012 até 2017, sendo que na primeira temporada ainda esteve emprestado ao Fátima e depois sim passou pela formação e depois pela equipa principal das Águias, onde principalmente na temporada 16-17 apresentou um nível altíssimo. Passou pelo Barcelona, agora está no Wolverhampton, tem 17 partidas nesta temporada, duas assistências, 998 minutos disputados, é certo não está a fazer assim uma boa temporada como a maior parte dos jogadores do Wolverhampton e já não é o mesmo jogador que era quando estava na Luz, é um jogador mais velho, não tem tanta capacidade física, ainda assim depois de ter representado tanto a Liga Espanhola como a Liga Inglesa, não tenho dúvidas que seria aqui um jogador útil ao plantel do Benfica para a Liga Portuguesa e onde eu acho que ele se iria destacar à mesma. Passando para a lateral esquerda, aí sim é um aspecto mais importante e que pode ser obrigatório o reforço do plantel, uma vez que a renovação de Grimaldi está bem mais complicada, temos aqui um jogador que eu gosto bastante, Rafael Guerreiro, também ele internacional português, nesta temporada pelo Borussia Dortmund conta com 18 jogos, 1516 minutos disputados, 3 golos, 3 assistências, é aqui um jogador muito bom, versátil, tanto pode jogar a defesa esquerda como a médio esquerdo e pode ser aqui uma boa solução por parte do Benfica para resolver a lateral esquerda, Rafael Guerreiro em 2016 até deu uma entrevista ao 0-0 no qual admitiu que gostava de representar o Benfica, portanto mais um são dois, Grimaldi não renovar e Rafael Guerreiro quiser vir para o Benfica, acho que seria sem dúvida um grande reforço para a lateral esquerda. Avançamos um bocadinho mais à frente no terreno de jogo e vamos destacar aqui alguns jogadores que podem estar no meio campo ou atrás do avançado, numa posição de 10 e há aqui 3 jogadores que eu queria destacar, um deles que também já passou pelo Benfica e dois deles que já foram apontados às águias no passado. Vamos começar então com o Daishi Kamada que de acordo com a imprensa alemã até teve um bilhete comprado para ir para Lisboa mas acabou por não assinar pelo Benfica porque o seu treinador do Frankfurt conseguiu convencer a permanecer na Bundesliga porque não no verão comprar um novo bilhete e então viajar para Lisboa e ingressar no Benfica seria sem dúvida um grande reforço para a equipa das águias o Internacional Nipónico conta com 22 jogos nesta temporada com 1675 minutos disputados 12 golos marcados e 4 assistências tem sido aqui um dos grandes destaques deste conjunto germânico ele que apresentou um nível altíssimo teve presente também no Mundial onde aí não se conseguiu destacar tanto mas é sem dúvida aqui um jogador muito interessante Roger Schmidt já sinalizou este atleta como um possível reforço para o Benfica e era sem dúvida aqui um atleta que podia trazer muita qualidade à manobra ofensiva do Benfica passamos agora para um velho conhecido Angel de Maria ele que é o jogador mais velho que eu coloquei aqui na lista tentei optar aqui por jogadores um pouco mais jovens mas não podia deixar de destacar aqui de magia ele que ainda neste Mundial foi importantíssimo na final é certo que aqui esta temporada tem sido mais complicada aqui nas Juventus ele que conta aqui com 10 partidas 1 gol marcado e 4 assistências eu digo que é complicado não pela sua qualidade de jogo mas sim pelo momento físico tem tido aqui algumas lesões e talvez fosse aqui a aposta de maior risco por parte do Benfica caso avançasse para esta contratação mas sem dúvida que é um jogador extremamente talentoso uma passagem bastante positiva no Benfica ele que esteve entre 2007 e 2010 nas Águias principalmente a última temporada absolutamente fantástica com 44 partidas 10 golos marcados e 17 assistências naquela que era a primeira temporada de Jorge Jus e onde conseguiu espremer todo o talento de Maria ele que depois ingressou ao Real Madrid Manchester United Paris Saint-Germain e agora Juventus é sem dúvida um jogador com muito talento e muita qualidade se conseguir se afastar das lesões é um jogador que tem os pezinhos com muita qualidade e sem dúvida ainda conseguia apresentar aqui muita qualidade na equipa do Benfica uma vez que o campeonato português acabaria por ser uma liga menos competitiva e no qual ele acabaria por se conseguir destacar com maior facilidade seguimos aqui para o terceiro e último jogador aqui desta secção Osso Mauar ele que representa neste momento o Lyon conta aqui com uma temporada mais modesta 7 jogos 364 minutos com um gol marcado ele teve aqui alguns problemas com o clube uma vez que não quis renovar contato mas é aqui um jovem jogador 24 anos um pouco temperamental um jogador aqui um bocadinho conflituoso mas tal como Camada no último verão foi aqui um jogador também apontado ao Benfica e o próprio abordou essa questão no final do mercado de transferências no qual ele reconheceu isto a abrir aspas aceita ir para o Benfica mas não houve acordo com o Lyon portanto se ele já aceitou ir para o Benfica no passado também pode ingressar no Benfica no futuro e quem sabe pode ser aqui um reforço muito interessante para o nosso make-up ele acaba por ter aqui uma personalidade algo complicada mas tem um talento absurdo ele que foi formado no Lyon e tem tido aqui temporadas muito boas nesta equipa galesa exceto o Andoesta que não teve uma participação tão ativa mas é sem dúvida um grande jogador e que poderia ser um bom reforço para o Benfica se a zona do terreno que o Benfica precisa se reforçar é a polarização do extremo e aqui no mercado de jogadores em final de contrato há aqui várias soluções para todos os gostos vamos começar primeiro aqui pela Premier League onde tem aqui um jogador muito interessante Zaha do Crystal Palace ele conta nesta temporada com 15 partidas 1330 minutos 6 golos marcados 2 assistências é um jogador que já tem alguma idade tem 30 anos mas apresenta uma qualidade extraordinária neste conjunto Londrina onde ele foi formado também passou pelo Manchester United pelo Cardiff mas é no Crystal Palace onde ele se tem destacado bastante com muitos golos muitas assistências era aqui um jogador muito interessante apesar de já ter aqui alguma idade mas que acabaria por ser aqui uma solução para o presente e que nos iria dar uma maior qualidade a nível de extremos passando agora para dois atletas que eu já destaquei recentemente começamos aqui pelo jogador do Rangers Ryan Kent ele que neste momento conta com 27 jogos 2264 minutos disputados 2 golos marcados e 6 assistências pelo conjunto escocês ele que tem estado a um bom nível nesta aventura pelo Rangers onde acaba por ter sempre aqui números bastante simpáticos nesta temporada ainda nem tanto uma vez que o Rangers nesta época tem estado aqui um pouco no modo baixo e precisa melhorar um pouco mas ainda assim é sempre um jogador bastante útil ele que é formado no Liverpool já passou por vários conjuntos britânicos converti Barzney Bristol também teve aqui uma experiência no Friburgo da Alemanha e está agora então no Rangers é um jogador que já passou por várias ligas e já está bastante adaptado a um nível alto acho que seria sem dúvida aqui uma contratação interessante também para esta posição mas o jogador que eu adorava que o Benfica contratasse e que para mim seria a melhor solução destes três é sem dúvida Viktor Tsingankov do Dinamo Kiev um jogador com muita muita qualidade ele que tem 25 anos e conta nesta época com 23 jogos 2088 minutos disputados 9 golos marcados 6 assistências formado no Dinamo Kiev conta sempre com números muito muito atrativos um jogador com muita qualidade um para um bastante forte tecnicamente e para mim seria aqui a cereja no topo do bolo se o Benfica o conseguisse contratar é sem dúvida um jogador muito interessante é a verdade também que tem várias outras equipas interessadas mas se o Benfica conseguisse fazer esse esforço financeiro e garantir este jogador não tenho qualquer tipo de dúvidas que seria um atleta a destacar se muito na equipa do Benfica iria nos dar muitos golos mas também muitas assistências falta-nos aqui destacar o último jogador o décimo e vamos regressar outra vez aos Rangers onde vamos destacar aqui um avançado Alfredo Morelos o avançado colombiano de 26 anos nesta temporada conta com 24 partidas 1016 minutos disputados 5 gols marcados 2 assistências a verdade é que nesta temporada as coisas não têm corrido muito bem mas ele também não tem sido titular absoluto uma vez que o Rangers tem apostado em outros jogadores mas a carreira de Alfredo Morelos tem sido de muitos golos ele que tem apresentado sempre uma veiga goleadora muito forte inicialmente na primeira experiência que teve na Europa depois de vir da Colômbia onde ele representou a AGK da Finlândia onde marcou 50 golos em duas temporadas depois ingressou então para o Rangers onde ele tem sido sempre um jogador que tem marcado vários golos por temporada sendo que tem aqui duas temporadas com 30 e 29 golos também é conseguido fazer várias assistências portanto é aqui um avançado que na minha ótica seria aqui uma boa aposta para o Benfica caso necessitasse aqui de reforçar a frente ataque acho que Alfredo Morelos seria um jogador muito interessante e que nos poderia dar aqui muitas alegrias com golos assistências e acabaria por ser sem dúvida aqui um excelente negócio por parte das águias portanto estou aqui então 10 jogadores que eu acho que o Benfica podia ter debaixo do olho obviamente não pode contratar todos e realmente isto não são negócios a custe zero uma vez que é sempre preciso pagar aqui um PM de assinatura um pouco mais alto mas acaba por ser aqui um negócio um pouco mais fácil do que se tivesse que ser com um clube no qual também é preciso convencer o clube vendedor a deixar-se sair um atleta eu acho que são aqui 10 jogadores muito interessantes mas queria saber também a tua opinião quais é que pensas que são os jogadores mais interessantes para o Benfica contratar em final de contrato estou muito curioso em saber a tua opinião se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste subscreve o 5 mil do Benfica estamos a tentar chegar aos 75 mil subscritores até ao final do ano e portanto o objetivo passa por completar aqui um extraio da luz e conto com a tua ajuda e apoio deixa também na caixa de comentários esta é a oportunidade de negócio eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foi um 5 minutos ao Benfica salve aos seus benfiquistas com a tua ajuda e aí eu sou